Saudações, Invocador! A temporada 11 já caminhou durante mais de dois meses, o tempo suficiente para que muitas mudanças definitivas já tenham acontecido. Nesse período, é extremamente provável que você já tenha completado a sua série MD-10 e já tenha iniciado sua jornada nas partidas ranqueadas para tentar alcançar um ranking que satisfaça suas expectativas. A caminhada para subir de elo, especialmente se você é um jogador solo, é inteiramente baseada em sua capacidade de evoluir. Caso você queira avançar de ranking, o seu objetivo é se tornar um jogador melhor do que a média dos outros jogadores que estão em seu elo atual. Na solo kill, é fato que o acaso acaba definindo muitas partidas, e existem jogos que independentemente do quão bem você jogar, acabará perdendo pois seus companheiros de equipe acabaram tendo baixíssimo desempenho. Apesar disso, a longo prazo, esse tipo de situação não é capaz de impedir alguém que realmente possui habilidade acima do nível de seu próprio elo avançar de fase, uma hora ou outra. Em termos de melhorias, podemos facilmente separar as melhores qualidades e defeitos da média dos jogadores com base na sua faixa de elo. Do elo mestre para o desafiante, o caminho que o jogador deve percorrer lhe obriga a melhorar em determinados pontos específicos em sua gameplay. Mas do ouro à platina, por exemplo, essa jornada é totalmente diferente. Aqui no canal da Prota, temos alguns vídeos falando sobre como subir de elo, com recortes e temas diferentes. Apesar disso, no vídeo de hoje, falaremos especificamente sobre os elos mais baixos, ferro, bronze e prata. É consentimento geral que os jogadores que estão nessa faixa de elo ainda possuem um baixíssimo conhecimento de jogo, e que frequentemente cometem erros de princípios básicos em sua gameplay. Justamente por isso, elaboramos algumas dicas voltadas especialmente para você que ainda está preso nesses elos e deseja aumentar o seu rank e o nível da sua competitividade. Mas antes de começarmos o vídeo, deixe aí nos comentários a sua opinião. Qual foi o primeiro campeão que te fez subir bastante de elo? Se especialize em apenas um ou dois campeões. Essa é uma dica clássica quando o assunto é subir de elo na fila ranqueada. Apesar disso, nos elos mais baixos, ela acaba se mostrando especialmente eficaz para que o desempenho de um jogador possa saltar de forma astronômica em um curto período de tempo. O principal intuito de jogar várias partidas com o mesmo campeão é o de aprimorar consideravelmente sua execução mecânica com ele. Depois de tantos jogos, o seu cérebro ficará cada vez mais habituado a como utilizar aquele personagem, e você conseguirá realizar as jogadas de modo automático sem ter que pensar muito para isso, ou seja, utilizando mais memória muscular que você construiu com a experiência de vários e vários jogos. Existem duas principais vantagens em treinar bastante com apenas um campeão. Uma delas é indireta e a outra é direta. A vantagem indireta diz respeito à noção de jogo. Jogando com um campeão cujo você está bem habituado, toda a sua atenção pode se voltar para o mapa, objetivos e estratégia, já que você não precisará investir muito da sua atenção em como utilizar as habilidades do seu campeão. A vantagem indireta é ainda mais significativa nos elos baixos. Você simplesmente acaba ficando muito bom com o seu campeão, bem em cima da média dos jogadores do seu elo. Com isso, você frequentemente se verá destruindo seus adversários na base da mecânica e da jogabilidade. Na top lane, por exemplo, um jogador mais habilidoso mecanicamente do que seu adversário nos elos baixos possui altíssimas chances de garantir vários abates solos durante a partida contra o seu adversário. Por isso, limite sua champion pool e foque em poucos campeões, naqueles que você mais gosta ou naqueles cujo seu desempenho já é mais acentuado. Jogue diversas e diversas partidas normais com ele ou eles, até que esteja totalmente confortável com a sua escolha. Fazendo isso a médio prazo, é simplesmente impossível de não sentir os resultados chegando. Abuse de jogadas ardilosas Nos elos mais altos, a grande maioria dos jogadores possui uma ampla noção a respeito das melhores estratégias para se obter a vantagem numa partida de League of Legends. E por isso, acabam jogando de maneira mais consciente, segura e madura. Naturalmente, pra que você suba do elo que está atualmente, precisará adquirir mais conhecimento de jogo e fazer com que sua gameplay evolua. Entretanto, no caso dos elos mais baixos, você pode acabar tomando vantagem de algo que para muitos jogadores ainda é contra-intuitivo. Jogar de forma suja, ardilosa e ambiciosa. Os famosos cheeses. No LoL, o termo cheeses se refere a alguma jogada arriscada, que conta com a desatenção do adversário para tentar partir para o repentino e surpreendente tudo ou nada. Na busca de adquirir um abate ou vantagem em algum momento da partida. Para subir dos elos mais baixos, é de suma importância que você desenvolva essa malícia. Ao invés de simplesmente seguir os princípios estratégicos gerais e o meta em 100% das vezes, pense fora da caixa e encontre situações em que você pode abusar do fato de que você é um jogador mais preparado do que a média dos outros jogadores do seu elo. Um dos mais básicos exemplos possíveis quando a sonda tease se refere a espreitar o adversário usando uma moita. Na top lane, por exemplo, você pode ficar dentro da moita esperando seu adversário aparecer para farmar e então iniciar uma troca surpresa contra ele e acabar saindo na vantagem, caso o matchup seja propício e caso você tenha executado tudo de forma certa. Por mais que esse seja o exemplo mais clássico de todos, acredite, inúmeros jogadores dos elos baixos ainda não esperam por esse tipo de jogada. Por isso, malandragens bem elaboradas pelo mapa são sempre uma boa forma de agarrar a vantagem se aproveitando do fato de que a equipe inimiga não possui uma noção de jogo tão boa quanto a sua. Jogue em cima do controle de visão Essa dica está diretamente relacionada ao item anterior, porém, ela abrange ainda mais conceitos. Controle de visão é um dos mais importantes conceitos que o jogador precisa dominar a nível competitivo e nos elos mais altos, onde o macrogame tem ainda mais chances de ser bem planejado e executado. Nos elos mais baixos, o controle de visão continua tendo um impacto definitivo nas partidas, com a diferença de que praticamente nenhum jogador de ferro, bronze ou prata possui sequer as noções básicas de como efetivar o controle de visão. A partir do momento em que você aprender mais sobre esse conceito, use e abuse dele durante suas partidas. Mesmo se a sua equipe estiver na desvantagem, você pode colocar wards avançadas caso esteja jogando com um campeão que tem uma boa pressão de abate solo. Se utilizando de amuletos e sentinelas de controle para controlar pontos-chave do mapa, você certamente será capaz de rastrear a movimentação inimiga e responder rapidamente as suas movimentações. O exemplo clássico disso está nos grandes objetivos neutros, como o barão ou o dragão. Nos elos mais baixos, a maioria dos jogadores acabam sendo atraídas por eles assim como mariposas são atraídas pela luz. Quando percebem que o objetivo está prestes a nascer, simplesmente começam a se direcionar em direção a ele, sem considerar nenhuma das incontáveis variáveis que precisam ser pensadas nesse momento, para que a equipe possa elaborar um bom plano para contestar o objetivo, ou então, perceber que eles sequer podem contestar aquele objetivo no momento. Por isso, controlar a visão de forma eficaz nesse momento pode acabar te garantindo uma vantagem definitiva na partida. Com wards ao redor do objetivo e dentro da selva adversária, você pode perceber a movimentação de alvos frágeis da equipe inimiga, e rapidamente iniciar um engage para eliminá-los sem muitas chances de reação. Caso você não esteja jogando de suporte, você pode pedir através do chat para que o suporte da sua equipe coloque algumas wards em pontos importantes. Caso você queira aprender mais sobre o assunto, na plataforma da Prata Games você encontra o mais completo guia de controle e divisão de toda a América Latina. Um verdadeiro aulão com mais de 50 minutos de conteúdo inteiramente roteirizado e editado da melhor forma possível, indo do treino básico ao avançado. Assuma a responsabilidade e lidere sua equipe. Sob a premissa de que você já é um jogador mais experiente do que a média do seu próprio elo, ou se você ainda estiver no caminho para chegar nessa situação, essa dica acaba sendo uma interessante forma de organizar melhor a sua equipe. Nas filas ranqueadas, a grande maioria dos jogadores em equipe não se conhecem, e por isso, não entendem a forma como seus companheiros de time costumam jogar. Isso acaba resultando num verdadeiro caos quando somado ao fato de que a comunicação nas filas ranqueadas é limitada ao chat, um método não muito prático de se realizar o shoot calling para a sua equipe, especialmente durante os momentos decisivos. A não ser que você seja extremamente hábil em digitar com o teclado, você não poderá se comunicar com a sua equipe durante esses momentos. Com o intuito de diminuir previamente esse grande caos que pode ser gerado, em que todos os jogadores da sua equipe estão em uma imensa falta de sincronia, sirva como um pilar para a sua equipe, e logo depois de planejar os próximos passos que você julga serem os melhores para a sua equipe, comunique a todos através do chat. Em alguns casos, você será totalmente ignorado por um ou mais companheiros de equipe, que não irão acreditar na sua cal mesmo que ela esteja conceitualmente correta. Apesar disso, as chances de que o seu aliado compre a sua ideia ainda existem, e se existe, não existe motivo para não apostar nela. Caso sua equipe jogue de maneira sincronizada, mesmo que tentando executar um plano teoricamente falho, suas chances de sucesso sempre irão aumentar. Por isso, sirva como uma espécie de líder para sua equipe. Mesmo que ninguém tenha te definido como líder, e mesmo que você nunca cite essas palavras no chat. Fazendo de tudo para manter o time em união, jogando de forma a favorecer a sua composição e suas principais condições de vitória, os resultados certamente virão. Lembre-se, até mesmo um plano ruim é melhor do que a falta de um plano. Torne-se independente Esse último item dessa lista está bem direcionado à dica anterior. Porém, de maneira prática e antagônica, por mais que tentar recorrer à comunicação com seus aliados seja sempre uma tentativa válida e que certamente não irá te prejudicar em nada, como explicado anteriormente, é fato que em boa parte das vezes sua equipe irá te ignorar e continuará jogando de forma desorganizada. Especialmente para esse tipo de situação, mas também para todo e qualquer outro cenário, você deve ser capaz de impactar positivamente no resultado da sua partida, independentemente da sua equipe. Esse objetivo possui algumas variáveis que vão desde o draft. Em termos gerais, evite pegar campeões extremamente focados para o late game, ou em campeões mais focados em utilidade e buff em equipe, a não ser que você já possua muita experiência com algum campeão do tipo. Ao invés disso, procure por campeões de early game forte, com bastante atividade para criar por si só oportunidades de agarrar a vantagem logo no começo da partida. Durante o jogo, você pode detectar situações em que você pode, mesmo sem a ajuda de nenhum companheiro, apostar em uma jogada que tem boas chances de dar certo. Mesmo que seus aliados não concordem com seu plano, você sempre tem a opção de lhe silenciar no tab caso as mensagens do chat passem de críticas construtivas para xingamentos sem sentido. Para sair dos elos mais baixos, assumindo que tanto a equipe adversária quanto a sua equipe são jogadores relativamente inexperientes no league, você deve se destacar e fazer a diferença de forma definitiva para finalmente aumentar o seu rank e se elevar para um novo nível competitivo. Assim como citamos anteriormente, subir de elo é algo totalmente relacionado a sua capacidade de evolução própria, ou seja, da forma como você é capaz de identificar os seus próprios erros, e estudando e treinando a partir deles, transformá-los em conceitos sólidos que façam você acertar mais vezes durante as partidas. Seguindo esses protocolos, você certamente poderá subir de elo para começar a enfrentar desafios mais acirrados e aprofundados, em termos de macro e micro game. O ano está só começando, e você ainda possui toda uma temporada pela frente para finalmente atingir seus sonhados objetivos. A todos gostaria de agradecer pela audiência de sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal da Prota, e de deixar o like nesse vídeo para seguir nos apoiando na divulgação. Nos vemos em breve no próximo vídeo, e até lá, boas partidas a todos, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus